E aí galera, beleza? Como vocês estão, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É só pessoal, domingo, agora já com 19 graus, gente, é isso mesmo. Agora é 12h20 da tarde, tô hoje na Praia da Pitangueira, então bora aproveitar. Olha aí pessoal, esqueci meu chinelo, gente, eu esqueci o chinelo hoje e aí eu ia caminhando aqui pelo calçadão até lá, ou o shopping, né? E depois ia voltar pela faixa de areia. Mas, como eu estou sem chinelo, né? Deixei o sapato lá na moto, então tô descalço aqui. Então a gente vai direto pra faixa de areia aí, vamos aproveitar aí esse domingão gostoso. Tá frio, tá frio, né gente? Mas não é porque tá esse friozinho aí maroto, né? Que a gente vai deixar de aproveitar, né? Olha só como a Praia tá, um movimento até que gostoso, hein? Bacana, gente. Olha aí, até achei que não ia ter ninguém, mas não tá chovendo, então não tem o porquê da galera aproveitar aí, né? Gente, quanto tempo faz, hein? Que eu não venho aqui na faixa de areia, pisar aqui na faixa de areia, pisar lá na água, misericórdia. Pisar na água. Imagina só o gelo que não deve estar, né? Vocês podem ver que não tem muita gente se banhando aí, né? O que será, né? A maré tá subindo ali um pouquinho. Ontem eu fui lá na festa do morango, né gente? Quem assistiu o vídeo anterior aí, vocês viram lá. Quanta delícia, né gente, que tinha. Ai, como eu tava com saudade disso aqui, hein? Pisar na faixa de areia, que delícia. Isso aqui é massagem para os pés, gente. Fala sério. Eita, que gostoso. Gente, 19 graus. Tô congelando aqui um pouquinho. Não sei se o pessoal aguenta, cara. Eu não aguento não, hein? Não tá muito tempo aqui não, tá bem gelado. A maré tá subindo aí um pouquinho, ó. É, vamos ver aí. Vamos caminhar um pouquinho aí. Eu sei que vocês estavam com um pouquinho de saudade disso aqui, né? A galerinha tava falando lá no Instagram que eu dei uma sumidinha. Eu não tava gravando mais esses vídeos aqui, gente. Foi isso. Tava viajando, depois que eu voltei de viagem. É, tava tentando colocar a vida em ordem de novo, né? Acertando algumas coisas aí. E agora tá tudo ok, graças a Deus. Estou de volta. Estou de volta, gente. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Aqui já tá gelado. Pisando aqui já tá gelado. Rapaz. Você é doido, gente. Mas que climão, hein? Ó. Tirar umas fotinhas aqui para o Instagram. E essa água aqui, hein? Lá vem ela, né? Mas eu não tô nem... Uh! Eita, bexiga. Eita, que gelado. De mania. Pois bem, gente. É isso. Calma, o Vucca ali, pra frente. Na direção do shopping, né? A gente vai caminhar pra lá. Os meus pés estão congelados. Juro pra vocês. Tá muito frio. Vamos se aproximando aí da feirinha de apresonato. Gente, como é que tá o movimentinho mesmo aqui? Que faz? Você tá gostoso, gente? Caminha aqui tá gostoso. Distrai a mente. Relaxa, relaxa. Que gritaria é essa, Jesus? Tá acontecendo? Vocês tão ouvindo? Não gritaria do nada. É isso. Esse tá sendo domingão aí. De inverno. Aqui no Guarujá. Na praia da... Pitangueiras. Olha só como a água tá vindo com força. Rapaz. Vai com calma, minha filha. Tem gente com frio. Eu mesma. E o pessoal deixou as roupas aqui, ó. Com tênis. A pouco a água leva. Olha aí. A pouco leva. Duas e vinte eu falei, né? Agora? Rapaz. O pessoal aqui caminhando tudo encolhidinhos. É isso. Até uma piscininha temos aqui? Temos. Ai, gente. Olha aí os corajosos. Na água. Rapaz. Que loucura, hein, gente? Que loucura. Bom, vim até aqui, mais ou menos. Não sei. Vou encontrar uma inscrita do canal. A Silvia, gente. Vamos ver se eu consigo encontrar ela por aqui. Pela localização que ela me deu. Eu acho que é mais fácil ela me encontrar, né? Olha só a cor da minha blusa também. Vamos ver aí se ela consegue me achar. Cadê você, Silvia? Vamos ver. Enquanto isso, vamos aproveitando. Onde é que tem aqui uma... Ah, eu acho que é por aqui, ó. Não sei. Não sei onde é, gente. Tô procurando. Uma rede de vôlei. Encontrei uma rede de vôlei ali, agora. Não sei se é por aqui que ela deve estar. Vamos ver, né? Vamos ver se ela consegue me ver aí. Tô passando aqui bem devagarzinho. Enquanto isso, vamos aproveitar ela aí. Achei! Achei ela, galera. Ela me achou. Tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bem, Carinha. Você veio passear, você é de onde? Eu sou de Presidente Prudente. Ai, que delícia. E tá há quanto tempo aqui no Orjá? Uma semana nós estamos aqui. Tá gostando? Uma delícia. Nunca ir embora? Não, se pudesse, ficava direto. Ai, que delícia. Prazer encontrar, viu? Prazer encontrar você. Obrigada pelo carinho. Carinho não é meu. E é isso, galera. Olha aí, gente. Encontrei ela. Graças a Deus. Deus, gente, tem colocado pessoas maravilhosas em meu caminho. E eu só tenho que agradecer, gente. Olha só o meu sorriso. A alegria que eu tô, gente. É sério. É contagiante demais isso daqui. Vocês não têm noção, gente. Mas isso aqui não tem preço, sabe? Receber o carinho de vocês, o abraço. Gente, é uma coisa inexplicável, gente. Só tenho que agradecer. Silvia, um grande beijo no seu coração e de toda a sua família, viu? E é isso, pessoal. Domingão tá mais do que top aqui no Guarujá, hein? Olha só. Tuts, tuts, tututu. Muito bom, hein? Já tô voltando aqui mesmo, pessoal. E mesmo pra conhecer aí a Silvia, né? Graças a Deus. Uma pessoa maravilhosa. Gente, é sério. Eu amei conhecer ela. Amei mesmo. Assim como todos os outros inscritos também que eu já conheci aqui no canal. Só tenho que agradecer. Fui muito bem recebida. Fora o carinho, né, gente? O carinho é contagiante. É maravilhoso. Só sei que, ó, até o frio passou aqui. A gente esquece do frio, né? A minha dina tá perfeita aqui. A água tá vindo até aqui, ó. Até aqui em cima. É isso. O importante é que as pessoas estão felizes, estão alegres, estão curtindo a vida. Mas aí é o que importa. Não é mesmo? Água tá fria? Tá fria, né? Mas dá pra aproveitar aí. O Domingão tá bem animado aqui no Gorjá. E a festa do Morango ontem foi maravilhosa, hein, gente? Na Praia da Inseada. Vai até dia 28 de julho. Final de semana aí fecha meia-noite. Durante a semana, 11 horas da noite. E tem tanta guloseima lá. Pra quem gosta de doce, é o lugar perfeito. Pra quem gosta de doce, rapaz, tem doce pra caramba. E é isso. Hoje eu ia fazer o vídeo diferente, né? Mas tá bom também. Com um clima bem gostoso aí. O vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, né? Tá top demais, Juni. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um Domingão abençoado a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.